Você está no Rei Geek, seu canal oficial sobre tecnologia, tutoriais, novidades do mundo da tecnologia. Eu não sei se você já me acompanha aqui há um bom tempo no canal, mas eu gravei alguns tipos de notebooks para algumas profissões, para a galera aí é engenheiro, para quem é arquiteto, para quem é fotógrafo, para quem é editor de imagem, para quem trabalha com desenvolvimento. E hoje você vai ficar por dentro então de alguns notebooks que eu indico para quem quer trabalhar aí na bolsa de valores, os famosos traders. Todos os links dos notebooks que eu estou comentando aqui no vídeo está na descrição aqui do YouTube. É só você descer aí o celular, caso você esteja assistindo pelo celular, e dar uma olhada aí e ver os preços, fazer sua pesquisa. Grande parte das vezes que você está investindo, principalmente quem fica acompanhando aí análise gráfica, o candle, tudo mais, precisa de duas telas. Então eu separei aqui em dois tipos de notebooks, tá? O notebook que tem a placa gráfica apenas interna, um pouco mais em conta, e notebooks com melhor desempenho, que tem a placa gráfica dedicada, que você pode trabalhar tranquilamente aí com dois monitores. Um recado importante é que esses primeiros notebooks que eu vou indicar para vocês, eles não têm armazenamento SSD, acho que nenhum deles tem. Se possível, quando você puder aí, você pode trocar o HD pelo armazenamento SSD, que você vai ganhar bastante performance aí na leitura das informações. Tá legal? Bom, então vamos começar aqui com os notebooks de placa gráfica integrada. A minha primeira indicação é o Lenovo Ultra Fino S145, você tem o processador Core i5 da oitava geração, você não vai ter problema de desempenho nenhum desses notebooks aqui, você tem a placa gráfica Intel Graphics 620, 8 GB de RAM, armazenamento de 1 TB, HD, foi o que eu falei para você, né? Quando você puder, se você quiser investir nesse modelo de notebook, você pode fazer upgrade para um SSD. E a tela é de 15.6 polegadas, só que a resolução é um pouquinho inferior, 1.366 por 768. Eu até voltei aqui para trazer uma informação importante. Todos os notebooks com placa gráfica integrada, você não vai ter resolução Full HD. Se você pretende, por exemplo, trabalhar com bastante informações no monitor, você não vai conseguir ter tanta informação assim. Olha o que eu estou querendo dizer aqui para você. Aqui do lado direito, você tem o gráfico e você pode acompanhar as informações aqui dos gráficos, por exemplo, com o book de oferta, intenção de compra, com os monitores de tela integrada, você não tem muita possibilidade de trabalhar com bastante informações aqui com algumas janelas. Você vai perder aí área e não vai conseguir ter bastante informação na tela. Dá para operar? Dá para operar, tá? Mas somente se você quiser fazer uma tela dessa, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Essa minha segunda tela aqui, ela é até maior do que o Full HD. Eu só coloquei Full HD aqui para vocês, para os números não ficarem tão pequenos aqui na gravação do vídeo e você conseguir enxergar direitinho. Então, aqui é o book de ofertas e tudo mais. Aqui do lado direito é o gráfico, tá? E fica tranquilo para fazer as operações aqui. Agora, com o notebook com placa gráfica integrada, você vai ter uma resolução menor, dificultando um pouquinho aí colocar mais informações do que o gráfico principal. Se este for o seu caso, é legal você pular aí para os notebooks com placa gráfica dedicada, que está um pouquinho a mais no vídeo. Continuando, então, a minha segunda indicação é um Dell Inspiron 153000. Também é um processador i5 de oitava geração, placa de vídeo a mesma do anterior, integrada da Intel, 8GB de RAM, armazenamento de 1TB e tela de 15 polegadas, 1366x768. E o próximo notebook também, ele está na mesma categoria. Eu procurei trazer aqui a mesma linha para vocês compararem o preço de marcas diferentes. Não sou patrocinado por nenhuma marca, então posso falar livremente sobre qualquer marca aqui. Beleza? Então, aqui você tem o Ace Aspire 3, você tem o mesmo processador i5, só que já é da décima geração, um pouquinho melhor. Placa de vídeo, a mesma, 8GB de RAM, armazenamento de 1TB e tela de 15.6 polegadas. E para terminar essa minha indicação aqui, eu vai o FE15, praticamente igualzinho o Ace anterior, só muda mesmo a carcaça, né? Você tem o Intel i5 de décima geração, placa de vídeo, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento e tela de 15.6. Agora nós vamos para os notebooks com placa de vídeo dedicada. Você vai conseguir até mesmo ter uma resolução melhor no seu monitor, ou até mesmo colocar aqui um segundo monitor. Você pode fazer o seu setup aí em dois monitores. O primeiro aqui, notebook, é o Dell Inspiron 5490 Ultra Fino. O processador é o i5, a placa de vídeo já é uma GeForce MX 232GB, aí você já consegue plugar aí tranquilamente o segundo monitor e melhorar a resolução. 8GB de RAM, o armazenamento já é SSD de 256, bem mais rápido. E a tela é de 15 polegadas, só que com resolução 1920x1080. Você vai conseguir fazer a mesma configuração que eu mostrei aqui para você no início, colocar gráfico, colocar outras informações, sem que fique muito confuso aí para você. O próximo da lista é o Deapad Gamer L340. É muito comum que você comece a entrar também em notebooks gamers, que são justamente notebooks que têm placa gráfica melhores. Então, você tem um processador Intel i5 da 9ª geração, a placa de vídeo já é melhor do que a anterior, é a GTX 1050, 8GB de RAM, armazenamento é 1TB de HD, não é o SSD, a tela de 15.6, 1920x1080, que é a Full HD. Agora, se você tem uma verba maior e você não quer pensar em trocar de notebook tão rápido assim, você pode escolher os notebooks Avel. Eles comercializam notebooks de alta performance, que inclusive são os notebooks que eu uso aqui. Na verdade, tem muitos vídeos falando sobre o Avel, se você quiser dar uma pesquisada aqui no canal, mas realmente eles são muito bons. Processador i7, de 10ª geração, placa de vídeo 1650 de 4GB, 16GB de RAM, armazenamento SSD de 500GB e tela de 15.6 polegadas, 1920x1080. Apesar desses notebooks você conseguir usar a tela Full HD, quando você pluga um segundo monitor, você consegue a resolução de até 2540, caso o seu monitor tenha essa resolução. Por exemplo, esse meu monitor aqui, que eu tenho o segundo monitor, é um monitor da Bank, é profissional para a imagem, porque eu trabalho com isso também há bastante tempo, fotografia, vídeo. Então, eu resolvi investir num monitor específico para editores de foto e editores de vídeo. Porém, entretanto, caso você queira investir num notebook que tenha resolução mais do que Full HD, estes notebooks com placa gráfica integrada, principalmente os dois últimos, podem dar suporte a estas resoluções mais altas. Os links estão todos aqui abaixo, você pode escolher o seu notebook, beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!